Vamos ao vivo novamente com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações pra gente agora sobre o funcionamento aí das repartições públicas, dos órgãos, enfim, muitas pessoas perguntando, Israel Espíndola, hoje, segunda-feira, o que funciona em Três Lagoas nesta segunda-feira de carnaval? Oi, Ana, bom dia novamente. Pois é, Ana, hoje o comércio abre normalmente, então funciona normalmente aí o comércio aqui em Três Lagoas. As agências bancárias estão fechadas hoje, amanhã, e só retorna na quarta-feira ao meio-dia. As repartições públicas municipais, que até então não iriam baixar as suas portas, fecharam, houve uma mudança, já foi dito aqui, vão fechar, então está fechado hoje, amanhã, e volta à sua normalidade na quarta-feira, às sete horas da manhã. As repartições públicas municipais, então, hoje não trabalham, todo aqui no município de Três Lagoas. Os postos de saúde também estão fechados, apenas a UPA está aí trabalhando, né, aberta aí, atendendo a comunidade, e assim, é claro, com os serviços essenciais, que é o Hospital Auxiliadora e outros serviços. As repartições públicas estaduais também estão fechadas, não abrem hoje, amanhã, e só retorna na quarta-feira ao meio-dia. Então, Ana, essa segunda-feira apenas o comércio está aí de portas abertas trabalhando, amanhã fecha as portas, né, baixa aí as portas do comércio, e volta na quarta-feira no horário normal. Ana?